Oi, meu povo, tudo bom com vocês? Eu sou a Kelly, e no vídeo de hoje eu quero contar pra vocês quais foram as melhores séries que eu assisti em 2021. Eu não tenho muito um costume de assistir séries novas, né? Normalmente eu coloco ali uma série que eu já conheço e deixo ela passando, é assim... É o meu momento de conforto, é a minha zona de conforto, é o meu momento de quentinho no coração, me deixe, eu sou meio louca, entendeu? Eu gosto de rever séries, mas enfim. Mas esse ano eu assisti quatro séries novas que eu gostei muito e eu quero contar pra vocês. A primeira série que eu assisti esse ano foi uma indicação de uma amiga minha que se chama Euforia, e aqui a gente tem uma história um tanto pesada, sabe? Aqui a gente tem a história da Ru, ela é viciada em drogas e ela acaba tendo uma overdose, e a gente vai acompanhar a história, né, depois dessa overdose dela, como que ela vai lidar com isso, como que essa overdose afetou a vida dela, se ela vai continuar usando drogas ou se ela vai parar, como que isso afetou a vida da família dela. Então, e assim, gente, é uma história tão real, sabe? Que pega a gente do começo ao fim e a gente não consegue parar, porque a gente quer saber, a gente começa a se preocupar com o personagem. E assim, além da Ru, a gente também vai conhecer a história dos personagens, dos amigos dela, né? Pessoas ali que estão envolvidas com a vida dela, envolvidas de certa forma, direta ou indiretamente, com o vício dela, e pessoas que estão tentando ali ajudar ela a sair dessa. E assim, gente, maravilhoso. É uma série que tá disponível no HBO, eu só recomendo que vocês assistam. Eu acho que tá pra sair a segunda temporada, tem só uma temporada por enquanto, e eu quero muito assistir, eu queria guardar a Ru num potinho e, ai, proteger ela de todo mal, porque ela é muito fofa, ela é muito maravilhosa. E essa série, ela reflete muito a realidade, sabe? Talvez uma realidade que não seja próxima de muitos de nós, mas uma realidade que afeta muita gente. E, às vezes, a gente não tem noção da, sabe, de como isso afeta a pessoa. Sério, assistam. Eu recomendo demais. A segunda série que eu assisti em 2021 e que foi muito boa é Round 6, que, obviamente, você já deve ter escutado falar, porque ela simplesmente bombou na Netflix e tava todo mundo assistindo. Inclusive, no meu serviço, teve um dia que o pessoal tava lá falando, né, da série, e eu tive que sair da sala, porque eles estavam dando spoiler e eu não tinha terminado a série ainda, né? Então, basicamente, aqui nós vamos conhecer 456 pessoas que são convidadas a participar de um jogo. E quando elas terminarem o jogo, quando elas ganharem o jogo, né, quem ganhar vai ganhar uma grana, assim, mas uma grana muito grana. É tipo muito, entendeu? Eles vão ganhar essa grana. Mas, pra ganhar o jogo, eles precisam passar por seis fases, né? E em cada fase, quem perder, morre. Simples assim. Eu gostei muito da série, mas eu confesso que achei o final meio merda, entendeu? Então, assim... Ai, gente. Mas a série em si é muito boa, ela, tipo, tem de do início ao fim. E parece que vai ter uma segunda temporada. Ainda não tem nada confirmado, mas parece que essa segunda temporada foi solicitada aí pela Netflix. Alice in Borderland é uma série, mais ou menos, ali na mesma premissa, na mesma pegada de Round 6, em que as pessoas precisam jogar um jogo, né? Pra passar ali por algumas fases. Mas, aparentemente, eu não sei se eu não prestei atenção ou se realmente não foi falado, mas, aparentemente, quem ganhar o jogo não ganha grana nenhuma, não. Ele só ganha a vida mesmo. É, assim, é tipo um continue do Mario, entendeu? Você ganhou o jogo, você continua vivendo. É, pelo menos eu não me lembro deles terem falado que, tipo, ah, se você ganhar o jogo, você ganha uma grana. Eu não lembro de nada disso. É... E, assim, vai ter a segunda temporada. E eu tô surtada. Tipo, gente, sério. Por quê? Porque tem umas coisas ali que eles não explicaram. E vocês sabem que eu sou geminiana, eu preciso de umas explicações, entendeu? Então, assim, tô aguardando a segunda temporada. Tá disponível na Netflix também. A outra série que eu assisti em 2021 foi Hunter, Caçadores de Nazistas. E, assim, essa série, ela é muito boa, mas tem alguns adendos pra eu fazer a respeito dela, tá? Eu vou explicar o porquê. Aqui nós temos um grupo de pessoas que resolvem caçar nazistas. Então, eles se reúnem e cada um tem uma função dentro desse grupo, tá? Eles resolvem caçar todos aqueles nazistas que tiveram, foram absolvidos de alguma forma através do julgamento. Ou que fugiram, né? E não pagaram pelos crimes que eles cometeram. Vocês sabem que eu sou apaixonada por história da segunda guerra, que eu leio muitos livros a respeito disso. E que eu acompanho muito, né? Todas as notícias que saem a respeito, enfim. De livros, né? Filmes e séries e tal. E aí eu fui assistir essa série. E, assim, a série, ela te prende do início ao fim. É uma série muito boa. Mas tem algumas coisas ali que são bem fora da caixinha. Por exemplo, existe uma cena de um xadrez humano dentro do campo de concentração. E isso nunca aconteceu, sabe? E eu vi que até o Museu de Auschwitz, ele criticou a Amazon, criticou a produção da série justamente por conta dessa cena, entre outras coisas, né? Justamente porque esse tipo de coisa, colocar uma cena, alguma coisa falsa relacionada com o holocausto, com os campos de concentração, só dá mais munição para os negacionistas, né? Então, assim, é muito complicado você falar sobre o holocausto, você falar sobre a segunda guerra, campo de concentração e tudo mais, e incluir um elemento falso, sabe? É muito complicado. Então, o Museu de Auschwitz reclamou isso, né? Ele criticou muito a produção dessa série. E, assim, se você não tem a menor noção do que foi a segunda guerra mundial, de como foi o holocausto, etc., se você não tem esse conhecimento, e você ainda quer assistir a série, eu recomendo que você assista ela lembrando que é uma série de ficção, tá? Que tem ali muitos elementos que não existiram e que os outros estão rasgando meus livros. Se você for assistir essa série, então você tem que lembrar, levar em consideração que é uma série de ficção, tá? Tem o cabelo dentro do meu. Você tem que levar isso em consideração, porque senão você vai achar que, de fato, aconteceu um xadrez humano dentro do campo de concentração e um coral. Então, não, não aconteceu, entendeu? Então, são pequenos elementos que eram... não eram verdadeiros e foram colocados na série ali, sei lá, pra dar dinâmica, talvez. Então, assim, isso me incomodou, mas a série é muito boa. E é isso, galera. Essas foram as séries que eu assisti em 2021. Se você tiver assistido alguma dessas séries, deixa aqui nos comentários pra eu saber o que vocês acharam. E me conta também qual foi a série que você mais gostou de assistir em 2021, tá bom? Um big beijo pra vocês e até mais. Tchau!